Formação Intensiva Potência Sensorial. Bora? Olá, eu sou a Samagra, terapeuta pântrica há 10 anos, e nesse vídeo eu vou contar tudo sobre a Formação Intensiva Potência Sensorial. O que é a formação? A formação, na verdade, é uma transformação, como disse uma de nossas alunas, tá? Essa formação intensiva, ela acontece no Carnaval, então, inicia na sexta-feira de Carnaval e encerra no domingo da outra semana, então, são 10 dias e 9 noites, tá? O que acontece durante esses 10 dias? Você vai aprender e vivenciar os 4 níveis das massagens tântricas, que é o processo de desenvolvimento amém. O que é isso? Vamos lá. Amei, né, é a sigla para as 4 fases. Então, o A é de Awake, que é o despertar. O M, Momentum, que é o impulso, o impulso de energia que leva para o hiperorgasmo, tá? O E é de Evoke, que significa evocar, relembrar toda a potência que sempre existiu no seu corpo, mas que estava ali adormecida. E o I é de Inside, né? Que significa interno. É quando a gente vai para os estímulos internos que intensificam ainda mais a potência orgástica, tá? Então, na fase 1, Awake, a gente desperta e sensibiliza todo o potencial orgástico do corpo. Nosso corpo, ele é orgástico. O orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. E nós vamos despertar e sensibilizar todos os músculos e nervos do corpo. Na fase 2, que é a fase M, Momentum, é quando a gente combina a massagem sensorial com o estímulo genital. Então, como o genital, ele é uma região mais sensível, estimulando essa região num corpo desperto, a gente tem um impulso de energia para levar esse corpo para um hiperorgasmo, um orgasmo que se expande para o corpo todo. Na fase 3, Evoke, a gente vai intensificar os estímulos genitais. O período de estímulo genital, ele é prolongado. Isso faz com que a pessoa tenha uma experiência de êxtase, de múltiplos orgasmos, tanto o homem quanto a mulher, que vai levar ela a experiências indescritíveis, conectando ela com a sua potência, acessando sensações de êxtase, de plenitude, que vai transformando a forma como ela se sente. Não só na experiência orgástica, mas na vida. Ela se conecta com a potência que existe dentro dela. E depois, na fase 4, a gente faz os estímulos da parte interna, combinado com os estímulos genitais. Então, parte interna da mulher, a vagina, o ponto G. Parte interna do homem, ponto P. O estímulo da próstata, através da região anal. Então, durante a formação, a transformação potência sensorial, a gente vai ensinar as quatro fases e vocês vão aprender e praticar as quatro fases. Lembrando que, claro, que é sempre com consentimento. É muito comum quando chega na fase 4, alguns homens, por algumas questões de tabu, não se sentem à vontade para vivenciar a fase 4. E está ok. Mas a gente vai respeitar a decisão de cada aluno. Mas é importante lembrar que a fase 4, que é o estímulo da próstata, a próstata é uma zona erógena que permite ao homem alcançar o maior nível de prazer. E isso não diz nada sobre a orientação sexual dele. Mas sim, será respeitável. E lembrando que, após passar pelas quatro fases, essa pessoa vai desenvolver todo o potencial orgástico do corpo. E se tiver alguma disfunção sexual no meio do caminho, a gente também vai estar olhando para essas questões. Quando a pessoa passa pelas quatro fases e desenvolve total o potencial orgástico, aí ela entra na EPS, que é a experiência da potência sensorial. Ela não precisa mais dividir por fases. Ela pode fazer uma EPS, que é a mistura de todas as técnicas que estão em todas as fases, nas quatro fases, em uma única sessão. Porque daí, assim, ela consegue depois ir mantendo tudo aquilo que ela conquistou. Então, na formação potência sensorial, você passa pelas quatro fases. Além disso, tem 15 práticas de meditações tântricas, meditações ativas. Algumas delas do Osho, outras de outras linhas. Onde vai estar ativando toda a potência orgástica. Onde estará ativando a energia Kundalini, ativando os sete chakras. E também contribuindo muito na transformação da sua vida. A gente ainda tem mais duas práticas de renascimento. E toda a fundamentação sobre o processo de desenvolvimento Amei, o EPS, sobre o ciclo da resposta sexual, sobre como funciona o orgasmo, sobre as disfunções sexuais. Então, você tem toda a parte de fundamentação. No final da formação, o que acontece? A gente faz práticas que preparam as pessoas que querem se tornar terapeutas para atuar. Então, a gente faz simulação de atendimento e simulação de condução de curso, dando toda a fundamentação. Porém, a formação é uma transformação. E tem muitas pessoas que querem participar mesmo não tendo interesse de se tornar terapeuta. Então, quem tem interesse em vivenciar a experiência pela transformação, mas não pretende se tornar terapeuta, nas práticas finais do curso, de condução de atendimento e condução de curso, pode vivenciar essas práticas como interagentes, como alunos, como pessoas que estão vivenciando. E as pessoas que têm interesse em se formar como terapeuta é que vão conduzir essas práticas, tá? Então, a formação potência sensorial, ela tanto é para você que quer transformar a sua vida, quanto para você que quer se preparar para atuar como terapeuta sântrica. Você vai ter toda a fundamentação. E quem quer se tornar terapeuta, quando acaba a formação, esse encontro de 10 dias, tem aí uma continuidade, né? Que é a mentoria, o estágio, tem todo um conteúdo teórico de fundamentação também disponível online e na plataforma para você se aprofundar sobre anatomia, fisiologia, sobre anamnese, indicação, contraindicação. Então, você tem todo um conteúdo para você se aprofundar e se preparar para atuar como terapeuta tântrico do método potência sensorial. Então, se você tem interesse em participar da próxima turma da formação potência sensorial, eu vou deixar aqui na tela o meu WhatsApp e o meu e-mail. Pode entrar em contato para maiores informações. e eu vou deixar também o link para a inscrição, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? A formação, ela acontece em São Paulo, uma cidade aqui do interior. Então, já está incluso hospedagem, alimentação. É um lugar incrível, maravilhoso. A gente também vai ter um tempo para lazer, para curtir a natureza, para curtir a piscina, para confraternizar. Então, será incrível. Espero que você possa participar, que a gente possa se conhecer pessoalmente. E é isso, ó. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode entrar em contato tanto pelo WhatsApp quanto pelo meu e-mail, ok? Gratidão. E até mais.